Andrés é o mais esperto político do Corinthians, e isso é um elogio, a exemplo da Raposa das Fábulas. A Odebrecht, por sua vez, é a maior empreiteira do Brasil. Era sua fiel companheira. Por conta desta relação cordial, a Odebrecht definiu como quis o cronograma e o custo da contratação da Arena Itaquera. Andrés Sanches sempre concordou com a Odebrecht. Os valores do negócio tornaram-se impressionantes. De 320 milhões inicialmente citados numa reunião do Conselho Deliberativo, para 1 bilhão e 600 milhões de reais, considerando o compromisso assumido pelo Corinthians a longo prazo. Tudo compilado e montado com a complacência absoluta de Andrés Sanches, o único dirigente do Corinthians a de fato decidir sobre o negócio Arena Itaquera. Após a entrega da Arena, diversos problemas construtivos afloraram. A obra nem mesmo chegou a ser concluída. Nessa altura, o bom senso e a preservação dos interesses do clube impunham que a ação judicial fosse proposta. Alertas a esse respeito foram solenemente ignorados. Eu, pessoalmente, solicitei que a questão fosse levada às barras da justiça. A resposta da administração foi simplesmente ignorar, mais uma vez, a sugestão. Andrés, mesmo repetindo a exaustão, que não manda nada no Corinthians, tomou uma única atitude, a contratação de um amigo de infância para supervisionar e auditar as obras da Odebrecht. Até aí, nenhuma animosidade entre as partes. Mas, de uma hora para outra, a leal parceira transformou-se em impossível inimiga figadal, delatora, x9, alcaguete. O que aconteceu? Simplesmente a notícia de uma relação premiada que citava Andrés Sanches. A reação de Andrés, divulgada por toda a imprensa, foi automática. Retaliação. Mas retaliação do que, cara pálida? Por que Odebrecht o iria acusar indevidamente se ele, Andrés, foi o mais passivo e manso dos interlocutores que ela poderia desejar? Um interlocutor que nada fez para contestar os diversos aditivos ao contrato inicial, que inflaram o preço da obra. Se nunca esse mesmo interlocutor, o compreensível e amável Andrés Sanches, jamais contestou as ausências da construtora e as áreas jamais entregues em conformidade com o projeto arquitetônico. Foi aí que surgiu de forma concreta o nome de Andrés da imprensa ligado à Operação Lava Jato. A jornalista Vera Magalhães, do jornal Estadão e da Rádio Jovem Pan, deu como seu furo de reportagem no programa 3 em 1. Abre aspas. Diretor da Odebrecht acusa na sua delação premiada Andrés Sanches de ter recebido propina por conta da obra do estádio de Itaquera. Repito, é uma frase ipsis literis da jornalista Vera Magalhães, levada ao ar pela Rádio Jovem Pan e oportunamente replicado pelo Estado de São Paulo. Andrés sentiu o peso da denúncia feita pela jornalista, que é considerada no seu meio profissional uma pessoa séria e responsável. A mesma notícia foi inclusive publicada na revista Veja, na edição com data de capa de 7 de novembro. Nós, conselheiros e sócios, a tudo assistimos perplexos, atônitos. O amigo de fé, o irmão, camarada da Odebrecht, agora a acusa e a chama para a briga. O que uma suposta delação premiada não é capaz de provocar.